O nosso reinado, as majestades da micareta de Fred Santana, a nossa rainha, acompanhada dessas princesas e o rei Momo, meu irmão, quebrando tudo, age energia, viu meu irmão, muita energia. Ele tá pra lá de animado, viu? Eu vou colocar ele no grupo dos meninos ali, pra ver se dança. Não, vou dar pra ele a rapadura de Belmarcos, que Belmarcos diz que é a rapadura que dá energia pra ele. Você também come a rapadura pra ter essa energia toda na micareta. Na verdade, eu quero saber qual é a dieta pra curtir a festa durante quatro dias. Dieta nenhuma, só tem alegria e alegria. Ok, começa agora com a nossa rainha. E aí, qual é a emoção representar a maior micareta do Brasil? É gratificante, eu tô honrada, eu tô muito feliz. Não é a primeira vez que eu participo, é a segunda. Graças a Deus, esse foi o meu ano. Eu tô muito feliz, a micareta tá completando 31 anos. Pra mim, não podia ser melhor. Ok, começa agora com as princesas. Eu tô correndo assim, porque o trio já tá em cima, é muito barulho. Começa com a princesa, seu nome de qual bairro? Meu nome é Tainara Rodrigues, eu sou do bairro Gabriel Homero Figueiredo. Galera da Gabriela aí, representando forte, é uma arena linda dessa. Gabi, como é ser princesa nessa festa de momo, na micareta de abril que você acorda do Brasil? Pra mim, está sendo uma experiência maravilhosa. Eu que sempre curti a festa e hoje estou aqui comandando ela. Pra mim, está sendo maravilhoso. Qual é o recado que você manda? Eu quero convidar a todos pra curtir uma micareta de pai, em casa, pra brincar e ser feliz. Ok, vamos agora aqui pra outra princesa. De qual bairro o seu nome é, princesa? Qual bairro e o nome? Meu nome é Caroline Freitas, eu moro no Distrito de Humildes. Caroline do Distrito de Humildes, um distrito muito conhecido, muito grande aqui de Freire de Santana. Humildes parece mais uma cidade do que um distrito, né? Como é você representar o Distrito de Humildes, se eu não me engano, maior de feira de Santana, e hoje está aqui como princesa dessa festa de momo? É uma honra enorme, está representando o meu distrito de Humildes. Você, enquanto princesa, qual é o recado que você manda pro folhão? A gente, eu vou curtir também, careta linda, com muita paz, alegria, e pode esperar muita alegria da gente, samba, fé e muita chefe. Só quero saber se você quiser me perguntar, rainha, o nome e o bairro que você representa? Meu nome é Nayeli Oliveira, eu represento a Rua Nova, o bairro aqui pertinho, sempre curti a festa. Eu só tenho que agradecer, estou muito feliz, agradecer a Prefeitura de Oliveira, ao nosso prefeito, a Ed, que está sempre com a gente, dando aquela força. Estou demais, está muito feliz. Salve a Rua Nova, o neta do Pomba, quando sai da Rua Nova, ele traz na cintão uma cobra coral. Bora lá, Dijama Ferreira, ao vivo, na tela da TV Geral. Dijama Ferreira, ao vivo, na tela da TV Geral. Dijama Ferreira, ao vivo, na tela da TV Geral.